Recentemente, tive o desprazer de notar que o paralepípedo de uma via importante, recentemente inaugurada, foi destruído por um caminhão desgovernado. Na mesma semana, toda uma região ficou sem eletricidade, porque um maluco ao volante enfiou seu turbinado no poste, partindo no meio a base de cimento e arrastando os fios. É comum verificar automóveis que, sem controle, destroem elementos do uso comum. Esse tipo de acidente, que na ponta se trata de vandalismo, regra geral, não gera nenhum tipo de punição com ressarcimento aos cofres públicos. Olho no olho, infelizmente, no Brasil, o que é de toda uma população costuma ser encarado como se não fosse de ninguém. É uma distorção que merece ser corrigida, pois é o cidadão de bem que arca com os prejuízos dos irresponsáveis de ocasião. Se nunca da cadeia, devia doer no poço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto